Ó, já estão 13 horas, já vai dar 13 horas. Então, a gente convida... Boa tarde, Janinha, tudo bom? Dá licença, só que eu te escrevo na agenda. Por favor. Obrigado. Boa tarde, Janinha. Eu vou convidar, quem quiser participar da nossa oração, está convidado. Quem não quiser, é só ficar quietinho, tá? Mas quem quiser, está sendo convidado a participar da oração que a gente faz todo dia na escola, na nossa escola. Então, é a oração que Jesus nos ensinou, tá? Mas participa quem quiser, tá? Quem quiser, vai juntar as mãozinhas pra fazer oração. Se não quiser, tá tudo bem também. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não nos deixeis cair em perfeição, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Pai, filhos, que Deus nos proteja, proteja nossa família. E que tenhamos uma excelente tarde, uma boa aula, tá? Que Deus abençoe todos vocês. Pode copiar, Ninho. É, dever no caderno de geografia e português, tá? Vamos começar com a aula de geografia. O livro da página 267 até 270. Quem copiou a agenda já pode pegar o livrinho, tá? O nosso livro do terceiro módulo. Ó, vamos começar da página 267, tá bom? Tá bom? Boa tarde, tia. Boa tarde, Ninho. Vamos pegar o nosso livrinho. Boa tarde, Isabela. Tudo bom? Olha, vamos começar pela 267. O que estudem? Neste capítulo, aprendemos sobre o trânsito ao estudar as leis e as regras que devem ser respeitadas. As formas de mantê-lo em ordem e os cuidados que devemos ter ao circular pelas ruas. Aprendemos também sobre os direitos e as pessoas terem acesso a diferentes lugares. E como é importante que eles sejam adaptados para que todos tenham melhor mobilidade. Vamos relembrar? Aí vem a partidinha azul. Tem um livrinho aí que se chama Código de Trânsito Brasileiro. Tá? A parte azul mais escurinho. As leis e as regras de trânsito existem para mantê-lo organizado e para que a segurança e o bom convívio sejam garantidos aos pedestres e condutores de veículos. Por esse motivo, devemos respeitar os profissionais do trânsito e as regras, como a sinalização. Aí vem a outra parte azul clássico. Além das leis e das regras de trânsito, devemos nos manter atentos e ter alguns cuidados, como atravessar a rua usando a faixa de segurança e andar na calçada. Ao manter essas atitudes, estamos colaborando com a organização, o bom convívio e também com a segurança no trânsito. Muito bem. A última partezinha. Além de seguras e organizadas, as ruas devem ser acessíveis e adaptadas a todas as pessoas, bem como os outros lugares que fazem parte do nosso dia a dia. Nem todas as pessoas têm boa mobilidade. Um é de cadeira de roda, outros precisam usar muletas. Tem as pessoas que têm baixa estatura, são pequenas, precisam de... Por exemplo, eu sou alta, mas eu já estou com 60 anos. Então, eu tenho uma dificuldade. A dificuldade é subir o degrau do ônibus e também é descer o degrau do ônibus. Eu acho que o degrau do ônibus, em relação ao chão, é muito alto. Para subir é difícil, para descer também. A gente fica insegura, com medo de cair. Uma criança também, a mamãe tem que descer primeiro, depois da mão a criança para ela descer. Então, eu acho que o degrau do ônibus, para as pessoas que têm boa mobilidade, já é perigosa. Já não está bem feita. Imagina para quem tem pouca mobilidade. Eu penso assim, eu tenho essas dificuldades. Na página 266, capítulo 6, Meio de Transporte e de Comunicação. Olha, o título desse capítulo 6, ele fala do Meio de Transporte e de Comunicação, mas acredito eu que hoje nós só vamos falar sobre o Meio de Transporte. Eles uniram os dois assuntos, mas na hora que nós vamos dar as aulas, eles vão ser dados separadamente, tá? Hoje, talvez, a gente não fale sobre o Meio de Comunicação. Eu falei para a tia. Oi? Qual página? Olha aqui as páginas quais são, 267 até 270. Então, é o que eu estou explicando, tá? É Meio de Transporte e de Comunicação, mas ele é dividido. Então, vamos lá. Página 269. Os meios de transporte facilitam nossa vida, pois os levam a diferentes lugares. Aí, falando dos meios de comunicação. Já os meios de comunicação, além de possibilitar a conversa entre as pessoas, nos mantêm informados sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Por quê? Porque a gente usa rede social, meio de comunicação. A gente usa telefone, fixo ou celular, meio de comunicação. A gente ouve notícias pelo rádio, assiste a notícia e ouve pela televisão. Então, nos mantém informados de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. A gente ouve notícias, não é? E assiste também no repórter. Aí, vem uma perguntinha da letra A. Qual o meio de transporte é mostrado na fotografia? Aí, vem a letra B. Qual o meio de comunicação que você observa na imagem? Se, em seu dia a dia, você usa algum meio de transporte e comunicação? Conte as colegas para qual finalidade. Nós vamos fazer essas atividades, responder essas perguntas também, no caderno, tá? Daqui a pouco. Página 270. Nós vamos começar com o meio de transporte em nosso dia a dia, tá? Todo dia que a gente sai, ou a gente precisa ir para a escola, ou ir a algum lugar. A gente pode usar o meio de transporte ou andar a pé. Os meios de transporte, além de ser... Oi, Tinha! Oi, Pedro Henrique! Pedro Henrique! Tudo bem com você, meu velhinho? Tudo! Graças a Deus, né? Ó, graças a Deus! Levadinho, né? Hoje, então, vamos lá. Os meios de transporte, além de servir para nos deslocar de um lugar para outro, são utilizados para transportar mercadorias. Veja seguir alguns exemplos. Olha só. Primeira foto. Um caminhão sendo carregado. Mercadorias são carregadas em um caminhão para ser transportados. Na segunda foto, crianças embarcam em um ônibus escolar para ser transportadas até a escola onde estudam. Na última, nós estamos vendo o quê? Pessoas embarcando em um avião para viajar. Na 271, nós vamos ter continuação em outra aula, tá? Parou na 271. E outra coisa, a gente fala meios de transporte, meios de comunicação. A gente não fala e nem escreve meios de transportes e meios de comunicações. Não, é meios de transporte e meios de comunicação, tá? Transporte no singular, comunicação no singular. Meios no plural, ok? Entendido? Então, vamos lá. Vamos pegar agora o nosso caderninho de geografia. Boa tarde, Julinha. Júlia Pires. Todo mundo já copiou a agendinha? Não esqueça da agenda, tá? Vamos pegar o nosso caderninho de geografia com o cabeçalho pronto com a data de hoje. A tia vai dividir o quadro ao meio, mas tem que ir até o final da linha. Primeiro, vamos fazer o dever de aula de geografia. Número 1. Para que servem... Os meios de transporte. Até o final da linha, hein? Ó, como a tia é boazinha, a tia coloca a página que vocês vão pesquisar, tá? Vocês vão pesquisar, ó, entre parênteses, 269. A resposta está na página 269. Vamos pular umas duas linhas. Número 2. Para que servem os meios de comunicação. Estão vendo o que eu falei? Meios, ó, meios no plural, transporte, singular. Meios no plural, comunicação no singular. Também na página 269, vocês irão encontrar a resposta. O dever de aula, fazendo agora. Tia. 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 Pode crescer a tela? Tia. 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 Então, essas duas respostas estão na página 269, tá? Só vocês... Tia, pode... Tia. Tia, pode chegar um pouquinho até lá pra trás? Meu Deus do céu. Um manda chegar pra frente, outro manda chegar pra trás, vai ficar difícil, hein? Tia. 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 Tá bom? Tia. Mais um pouquinho. Tia. Aí o colega pede pra chegar pra frente, o outro chega pra trás, como é que faz? Tia. 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 A perninha do que está apagada. Aqui? A perninha do que está apagada. A perninha do que? Essa aqui? Sim, obrigada. Melhorou? Sim. Obrigada, sussurra. Não deixem de copiar a agenda, hein? A perninha do que está apagada. Eu entrei agora porque minha internet estava ruim. É, então a gente lê o livro de geografia da página 267 até 270. Não tem dever para fazer no livro, é só para leitura. 267 até 270. E ali está o dever de aula, ó, de geografia. Obrigada. Só duas perguntinhas para você responder pesquisando no livro. Ali está a página também, ó. Está dando para você enxergar direitinho? Está bom. Está bom. Gente, ontem eu fui escrever no quadro. Tem um piloto aqui, ó. Esse piloto aqui. Caramba! Quando eu escrevi no quadro, depois das aulas de vocês que eu fui escrever, esse piloto, ele é... Ele é permanente. Olha... E agora, para tirar o escrito do quadro? Só Jesus na causa. Esfrega, esfrega álcool, esfrega tudo. Conseguir tirar, mas... É uma futuração. Estou botando tudo aqui para ver qual está melhor para usar. Para vocês que eu estou achando que esse piloto aí está muito... Está muito claro. Tem até piloto fininho. Mas só que ele escreve muito fino. E esse nem pensar. Nunca mais eu caio nessa pegadinha. Até tirei ele daqui. Eu, hein? Só Jesus. Tem um monte aqui. Agora está tudo ruim. Está bom, mas está ruim. Oi, Bernardo. Tudo bom? Sim. Está copiando, meu filho? Calma. Já copiou a agenda? Sim. Está ótimo. Não adianta eu copi ir. Está ótimo. Tchau, cara. Tchau. Tchau. Já concluiu, Maria Clara? Sim. Tudo? Já fez também? É de aula? Sim. Tá com cabelo bonito hoje, hein? Obrigada. Tia, posso mostrar minha cachorrinha? Peraí, vou lá pegar ela. Rapidinho, tá? Que eu vou continuar. Tia, Marta, olha. Aqui, tia, na cachorrinha. Ah, é, dá pra mim, dá uma coisa. Obrigada. Tia, pode dar licença? Obrigada. Já posso apagar a agenda? Tia, sim. Aninha, já copiou a agenda, Aninha? Sim. Tem alguém ainda copiando a agenda? A tia vai apagar. Pode apagar? Pode. Maria da Hora não tá hoje em aula, não? Maria Eduarda da Hora? Rafael já copiou a agenda? Já. Vamos lá. Terminado, bebê? Bora, Rafael. Ainda não, tô fazendo a resposta. Olá, tia, já tô terminando. Tia, tô fazendo a resposta. Tá bom, tá bom. Eu já tô quase acabando. Tá. Tia, já acabei. Acabou. Tia, também já acabei. Acabou. Já fez a resposta? Já, Pedro? Cadê? Pedro, já fez a resposta? Já. Não, não tem nem de copiar. Ah, mas tá brincando, botando coisa na boca. É o tempo todo brincando. Quando é com um objeto, é com o outro. Eu fico só te observando, Pedro. Ana Júlia. Ana Júlia, tá presente? Sim, tia. Ana Júlia, você fez o número 1? Para que serve os meios de transporte? Ainda tô fazendo. Tá bom. Ana Júlia não fez. Ana Clara já fez a resposta? Ela. Oi, tia. Ana Clara já respondeu? Sim. Então, para que servem os meios de transporte? Facilita a nossa vida, pois nossa leva a diferentes lugares. Parabéns. Parabéns. Nos levam a diferentes lugares. Parabéns, Ana Júlia. Obrigada. Muito bom. Tô adorando. Beatriz, tá em aula? Bernardo Freitas, fez? Bernardo. Emily. Eu ainda tô fazendo. Eu tô falando disso aí. Giovana, tá em aula? Tiago, não, né? Isabela Moraes. Tia. Você respondeu para que servem os meios de comunicação? Servem para as pessoas se comunicares e se comunicares do Brasil e do mundo, né? Parabéns, Isabela. Isabela Lousada, tá presente hoje, Lousada? Sim. Isabela, para que servem os meios de transporte? Facilita a nossa vida, levam a diferentes lugares. Parabéns, Lousada. Certíssimo. Julia Pires, fez algum, Julinha? Julinha, tá em aula? Julia Pires? Sim, eu vou até agora. Não fez nada ainda não, né? Não. Tá bom. Então faz. Kaique. Kaique fez, Kaique? Tô fazendo ainda. Tá bom. Kaique tá fazendo. Cauã, fez, Cauã? O número um. Cauã, para que serve o meio de transporte? Facilita a nossa vida, leva a muitos diferentes lugares. Parabéns, Cauã. Muito bem. Maria Clara. Aqui, ó. Para que serve os meios de comunicação? Para ser comunicar. Só. Manter as pessoas informadas do que acontece no Brasil e no mundo, não é? A resposta completa é essa aí no livro. Olha o livro aí, ó. Completa a resposta. Maria Eduarda da Hora, tá aí? Tá bom. Maria Eduarda Figueiredo. Oi, tia. Maria Eduarda, para que serve os meios de comunicação? Servem para possibilitar a conversa entre as pessoas, nos mantém informadas sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Parabéns. Isso é uma resposta completa. Muito bem. Parabéns. Maria Júlia. Juju, tá aí? Oi, tia Márcia. Juju, para que serve os meios de transporte? Para levar pessoas de um lugar para o outro. Isso mesmo. Isso aí. Para transporte de mercadorias também. Mas tá certa a sua resposta. Tá ótimo. Mariana, tá aí? Não, né? Mariana. Mariana, não. Miguel. Miguel Jordão. Miguel. Miguel. Nicolas. Paulo também não. Pedro Henrique Ventura. Pedro Henrique Ventura. Eu tô aqui. Para que serve os meios de transporte? Para levar em vários lugares. Para levar em vários lugares. E o de comunicação, Pedro? Para levar em vários lugares. Comunicação. Serve para quê? Os meios de comunicação? Telefone. Telefone. Não, eu perguntei quais são. Eu perguntei para que serve os meios de comunicação. Para levar em vários lugares. Você não olhou o livro da 269, não? Eu fiz. É, rapaz. Me comprei. Entre as pessoas. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Só para melhor. Ó. Muitos aplicadores. São coisas para contas agentes. E ligar. Então, aqui também. Falar com eles. Muito aplicadores. Eu não pesquiso no livro não, Pedro. Você não pesquisou o livro. Olha o que está no livro. Além de você visitar a conversa entre esses... Ele ainda está copiando, Tia Márcia. Hã? Ele ainda está copiando aqui. Então depois eu vou pesquisar aqui, Pedro. Depois eu vou te perguntar. Ele fala da cabeça dele no pesquisa. Pedro Cadete. Pedro Cadete. Sim, estou aqui. Para que serve os meios de transporte? Para... Desporto. Meios de transporte? Para levar nossas vidas a diferentes lugares. Muito bem. Facilita nossa vida, pois nos leva a diferentes lugares. Está certo. Rafael. Rafa. Oi, Tia. Para que servem os meios de comunicação? Para que servem os meios de comunicação? E aqui a duas. Além de possibilidade, a conversa entre as pessoas, nos mantém informados sobre os acontecimentos do Brasil. do Brasil e do mundo. Continua. Está perto. Do Brasil e do mundo. Está aí. Muito bem. Parabéns por ter feito. Parabéns. Agora, Rayana. Rayana, está aí, Ray? Está lá, Tia. Ray, para que servem os meios de transporte? Facilita a nossa vida, pois nós levem diferentes lugares. nos levam a diferentes lugares. Muito bem. Agora, vamos para a Sotô. Sofia. Tia, Tia. Tia, para que servem os meios de comunicação? Facilita a nossa vida, pois nós levamos a diferentes lugares. Você respondeu de transporte. Eu perguntei de comunicação. Está certo. Agora, é o número dois que eu te perguntei. De comunicação. Além de possibilidade. Possibilidade. A conversa entre as pessoas, nós nos mantém. nos informado sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Parabéns. Muito bem. Vitinho, está em aula? Agora, vamos àqueles que não responderam. Ana Júlia, já fez? Já. Então, que são meios de transporte. Facilitam nossa vida. Oi, Júlia. Olha o áudio atrapalhando a colega falar. Vai, Ana Júlia. Continua. Já acabou, Ana Júlia? A resposta está incompleta. Foi até agora que eu escrevi. Você escreveu até onde? Facilitam a nossa vida, por causa que ainda estava procurando a página. Então, pois nos levam a diferentes lugares. Terminam de ver, então. Bernardo Freitas. Bernardo. Não vou chamar de novo. Emily. Emily. Oi. Emily. Para que servem os meios de comunicação? Para se eu comunicar com várias pessoas. Mais o quê? Só. Não é só, não. Porque, olha só. O que está acontecendo? Eu escrevi aqui. Que massa. Dá licença, que agora eu vou falar. Olha só. Eu botei. Para que servem os meios de comunicação, coloquei o número da página para pesquisar. Eu coloquei o número 2 e coloquei o número da página. Então, para que a professora precisa colocar, ajudar, colocando a página para pesquisar, se o aluno tem a preguiça de copiar o que está escrito no livro? Me diga para que serve. Agora eu vou passar o desenho e eu vou colocar a página. E vou dar nota quando der a resposta, faltando palavras. Isso é um absurdo. Vocês têm que pesquisar direito. Se a página está aqui, a resposta está no livro. Isso se chama preguiça. Vamos guardar a preguiça dentro do armário e trancar a chave. Ai, ai, ai. Pronto. Dei a bronca. Passou. Aprendam a pesquisar se a página está ali. Eu, hein? Agora vamos para o próximo. Já perguntei. Giovana Vieira, está aí? Não. Giovana e Alva. Isabela Moraes, eu já perguntei. Núlia Pires, perguntei e não respondeu tudo. Caíque. Oi. Que servem os meios de transporte. Oi, vou dar um aviso. Quem não fez a resposta completa, faça, hein? Caíque. Levem para muitos lugares. O quê? Levem para... Levem para muitos lugares. Não é isso que está no livro. Facilita a nossa vida, pois nos leva a diferentes lugares. Conserte a resposta. Aprenda a pesquisar olhando a página que eu botei. Pode consertar. Maria Clara já respondeu. Maria Eduarda não está aí. Maria Eduarda Figueiredo respondeu. Maria Júlia... Maria Júlia já respondeu, não é, Juju? Bom, volta agora Pedro Henrique Ventura. Vamos embora, Pedro. Aparece aí. Me dê a resposta direita. Eu mandei pesquisar para pesquisar. Calma. Calma. Já copia aqui, anda. Vou te iniciar. É. Desce o meio de transporte. Pedro? Alô? Pedro Henrique? Pedro Henrique? Está escrevendo a dois completos aqui, tá? Ele está escrevendo a outra coisa aqui. Tinha. Lê a primeira para ela. Lê a primeira. Facilitam. Facilitam. Nossa vida. Nossa vida. Pois. Pois. Nós. Nós. Leva. Lê. A. De. Lê. Diz. É. Perente. Luz. Luz. Galhos. Muito bem. Deu a resposta completa. É isso que eu fiz. Está fazendo ainda. Tá. Mas a questão é que a preguiça não deixa pesquisar alguns alunos. Então agora eu vou levar uma bronca. Eu puxo a minha bronca, mas quando eu dou, eu dou de mão de mão de mão. Pode terminar aqui. Está terminando aqui a segunda, amor. Vou se dividir. Agora eu vou. Tinha. Oi. Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Tudo bom, meu amor? Tudo. Você entrou agora? Você entrou agora? Não. Você entrou no bebê? Já. É que eu fui lavar meu rosto. O quê? Eu fui lavar meu rosto aí. Quando você me chamou, eu estava secando meu rosto. Ah, tá bom. Então eu vou perguntar a você, tá? Para que servem meios de transporte? Servem para facilitar nossa vida, pois nos levam a diferentes lugares. Muito bem. E para que servem os meios de comunicação? Servem para possibilitar a conversa entre as pessoas, nos manter informados sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Parabéns. É isso que é uma resposta completa. Você e outros alunos aplicados foram lá e pesquisaram. Agora, tem gente que não pesquisa. Então levou uma bronca. Eu demoro a dar bronca, mas quando eu dou, eu dou para o olho inteiro. Oi, tia. Oi, fala. A senhora esqueceu de mim. Eu não esqueci não, eu te chamei. Você não respondeu. Fala. Qual... Para que serve o meio de transporte? A senhora facilita a nossa vida, pois nos leva a diferentes lugares. Parabéns. E os meios de comunicação? Além da conversa entre as pessoas, nos mantém informados sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Muito bem. Parabéns. Resposta completa. Quando não der resposta completa, vai levar bronca. Vocês estão de parabéns que responderam completa. Agora escrevam. Para cá. No meio do caderno. Eu boto a página. É para pesquisar. Ora, veja. Para cá, no número 1. Responda. As perguntas. É para ir até o final da linha, hein? Responda as perguntas. Vou ajeitar essas perguntas aqui que está. Chegou muito lá na beirinha. Responda as perguntas. Na página. 267. Tem a resposta. Tem a pergunta. A. E. E. C. Na página. 267. Tem o 1 e o 2 para copiar. Número 2. Aqui desse lado. Para que escreva alguns nomes de meios de transporte. Escreva. Escreva. E. Escreva. Escreva. O 2 para copiar. O que é isso? Tá bom, quem acabou, lê o que escreveu. Tia, você pode chegar um pouco para o lado? Qual lado? De cá? Assim? Tá perfeito. Tá. Tia, não é a 269, não? A número 1? A número 1. Oi? Não é para a 269, não, Tia Márcia? Não, de casa é na 267. Tá perfeito. Peraí. Será que eu errei? Acho que é 269, não? E é? Errou, Tia. Desculpa. Cuidado, a bronca errei a página. Obrigada, irmã. Vamos consertar aí, por favor? É 269, as perguntas são Qual o meio de transporte mostrado na fotografia Qual o meio de comunicação você observa na imagem Em seu dia a dia você usa algum meio de transporte De comunicação, aponta os colegas para a qual finalidade É 269 Tia, eu terminei de copiar Tia Lê agora Lê para esperar o coleguinha acabar Acabou Vou mandar fazer outra atividade Tia, eu acabei Quem terminou e leu o que escreveu Consertou a página ali, que a Tia errou É 269 Obrigada, a vovó que me ajudou aí Agora, vocês vão pegar uma folha separada? Pode ser de caderno ou folha sem falta Se tiver em casa Tá? Duas Eu vou escrever aqui Ó Esse pedacinho aqui, que é o dever de aula Aqui eu vou escrever em aula, tá? Vocês vão fazer agora Quem terminou o dever? Ó Em aula Na folha Desenhe Evite Os meios De comunicação Que você Conhece Olha só Se não terminar antes do Antes do intervalo Não tem problema Para E vai continuar depois do intervalo Não pode É fazer na hora do intervalo E não usar o intervalo Para ir ao banheiro Para beber água Lanchar Intervalo É intervalo Tá? Dever É dever Tá bom? Então, ó Em aula Na folha Desenhe E pinte Os meios de comunicação Que você conhece Tem vários, né? Hoje em dia Tem vários Agora tem também Em outras atividades A gente vai procurar Pesquisar Meios de comunicação Moderno E os antigos Isso nós vamos fazer Em outra atividade Mas aqui é só Os que vocês conhecem Vou sair da frente Eu tô na frente Eu tinha uma pergunta Pode fazer linhas Para separar Os transportes? Pode Se puder escrever o nome Também vai ser bom, tá? Porque eu vou pedir Para mostrar Você quer fazer isso? Tia Márcia Oi, amor Oi? É isso? Não entendi É para escrever isso Que você escreveu? Não precisa escrever Basta você ler E fazer na folha Tá, obrigada Nada Vocês conhecem Vários meios de comunicação Vários Ô, tia Eu escrevi Esse textinho Que você colocou Mais Eu tava querendo saber Deixa Fala, meu amor Tem que perguntar Para te responder Eu tô pensando Você pode fazer Embaixo Ah Fala Uma roda de carro Pode fazer Embaixo desse textinho Porque eu escrevi Uma roda de carro? Sim Ué, mas carro É transporte Eu tô pedindo Comunicação Ah, tá Entendeu? Tchau 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 E de outra pergunta É que a gente conhece Ou que a gente viu? Você conhece Gente, eu tô no número 2 Tchau Dá licença Obrigado. 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 Estão fazendo o desenho? Sim. Não! Ou estão copiando o dever de casa? Tia, terminei. Copiando o dever de casa. Tá bom. Eu terminei. Posso mostrar meu desenho? Espera aí. Vamos esperar suas coletas. Está bem. Está bem. Faltam três minutos para o intervalo. Sabe por que, Maria Clara, que eu gosto de pedir para mostrar em ordem? Porque aí, depois você mostra. Aí o outro coleguinha não acabou. Então, quando eu começo a perguntar, eu vou perguntando pela ordem do diário. Está bom? Está? Sim. 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 E aí Tia, só falta eu pintar, tá? Tá. Ó, na hora do intervalo eu vou desligar o microfone e a câmera. Porque o dever tem que ser copiado. Efeito? Antes do intervalo. Intervalo é pra usar pra ir ao banheiro, lanchar, beber água. Aí vocês não usam o intervalo pra isso? Depois tu vão querer ir no banheiro toda hora. Não pode. Aí, Cauã, que terminou de copiar, Cauã? Já acabei o dever de casa. Eu tô naquele negócio de aula. Tá bom. Tá. O importante é copiar o dever de casa antes do intervalo, tá? Pra poder ir pro intervalo com o dever copiar. Tem alguém ainda copiando o dever de casa? Aninha, Bernardo? Eu não. Ana Júlia. Já copiou, Bernardo? Já. Ana Júlia, copiou? Ana Júlia, copiou? Sim. Ana Júlia, é você que é prima de Mariana, que tava entrando junto com Mariana? Sim. O que que tá acontecendo que Mariana não tá entrando? Eu não sei, nem eu sei. Acho que é o telefone dela. Acho que ela não faz com o telefone da tia Elnia, faz com a da avó dela. Ah, tá. Tá bom. Então, olha só, hora do intervalo, tá, gente? Vou desligar a câmera e vou desligar... Ó, vou desligar a câmera e vou desligar o fone. Tem alguém copiando ainda? Tem alguém copiando? Eu já acabei.